O nosso tema hoje é Pranayama. Não apenas a parte inicial do Pranayama, o método, a forma de direcionar a energia, mas um passo além do Pranayama, onde você vai aprender também como, com esse direcionamento de energia, descobrir até onde o Pranayama pode te levar através do caminho e o caminho. Quando falamos em Pranayama, falamos em consciência, assim como em praticamente todas as técnicas do Yoga. Começamos com a consciência da parte respiratória como um todo, buscando transformar o ar que você respira, não mais apenas uma forma de suprir o corpo com oxigênio, de fazer todo o processo dentro do corpo, de limpar o sangue, de levar um alimento para cada uma das células, mas também uma forma de você transformar esse ar que você respira, como trazendo para dentro de si exclusivamente o Pranayama. O ar não é o Pranayama. O Pranayama forma o ar. O Pranayama é uma substância que está em absolutamente tudo que é matéria. A matéria para existir precisa de Pranayama e o Pranayama nos liga ao Purusha, ao ser primordial, ao ser essencial. Quando você começa a descobrir o Pranayama, a expansão da bioenergia, começa pela consciência de como você traz o ar para o corpo. Essa consciência, ela passa pela forma como você deve respirar, como você começa a respirar, começa descobrindo a maneira como o corpo filtra o ar, a maneira como você deve trazer a consciência, inicialmente, da parte física densa, escula. A parte física densa é formada por todo o sistema respiratório. Ao inspirar, você deve buscar o primeiro espaço na região do abdômen, depois na região média e, por último, na região mais alta. Da região mais alta, você vem voltando às costrelas e, por último, na expiração, no final da expiração, volta ao abdômen. Todo esse processo é muito físico. E isso não é Pranayama, mas é o primeiro passo para que você possa descobrir Pranayama. Essa consciência, uma necessidade do corpo, de buscar primeiro bem-estar, para que depois você possa almejar a nanda, a bem-aventurança. Esse bem-estar inicial é uma busca pelo equilíbrio dos elementos do corpo, dos enteias que formam o corpo. A consciência de cada um desses elementos, sem isso, você não começa a buscar Pranayama. A Tanjali descreve Pranayama como sendo o ajuste da respiração ou o controle do prana, que é a parada da inalação e da exalação e que se segue após adquirir essa habilidade na posição sentada, no asana ou em qualquer posição confortável. Quando é que você consegue parar a respiração? Quando é que você consegue estabilizar o sistema respiratório? Em que momento a consciência passa para o ritmo? O ritmo começa a ser complementado pelos demais elementos e você atinge, através da meditação, um ponto em que o Prana e o Apana, o seu oposto, entram em equilíbrio e são centralizados para que você possa atingir o Samadhi. A consciência, a base inicial desse trabalho, faz com que você consiga perceber cada uma dessas etapas e ir migrando de uma para a outra, acrescentando novos elementos e descobrindo novos níveis de consciência. Depois que você já tem a consciência do processo físico disso, você começa a acrescentar ao ritmo. Antes que você tenha controle da musculatura, que você tenha controle dos espaços internos, você não consegue, por exemplo, se concentrar no ritmo e não consegue adquirir o ponto posterior, que é o 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 de assimilar o Prana através do ar atmosférico. O ritmo passa a ser um ponto de encontro entre a consciência e o equilíbrio. Aqui, com o ritmo, você começa a treinar a mente através da respiração. O ritmo faz com que você descubra as suas limitações, expanda esses limites, O ritmo ajuda a concentrar a mente e a descobrir ritmos mentais que não são impostos, mas que através do ritmo imposto, você começa a perceber. O ritmo traz a capacidade de descobrir a disciplina. Através da disciplina, você começa a ter controle sobre a mente e sobre as mentalizações. E é através dessa capacidade de controlar a mentalização que você chega às próximas etapas. Passou a descobrir como fazer a inspiração. Passou a controlar a inspiração. E aí, através desse controle, começou a direcionar a inspiração. Aqui, nós começamos a ter o verdadeiro planejado. A expansão da energia, dessa energia sutil, ocorre quando você já tem controle sobre a parte física densa. As mentalizações ou os mantras podem vir um ou outro primeiro, dependendo de qual caminho você escolher. A mentalização pode te levar a descobrir o caminho da Kundalini, pode te ajudar a absorver o Prana, pode te ajudar a concentrar e controlar a mente. O mantra, como no caso do Pranava, o Pranava é o Prana. Então, você, através desse som, se identifica com essa energia sutil. Tanto um como o outro pode te levar ao próximo estágio. A mentalização pode te levar a mantra ou o mantra pode te levar a mentalização. Os dois juntos se complementam. Para chegar ao Pranavana e poder fazer com que o Shumna se torne ativo, você precisa entender um pouquinho sobre os vairos. Prana é uma energia única. Assim como também é único o ser. Mas o nosso antrakarana, nosso ser interior, também se subdivide em embrias. Se subdivide em uti, tita, arrancara, uma série de divisões que ajudam a entender, de acordo com as suas funções, o que cada um tem de especial. No caso dos vairos, o Prana, essa subdivisão do Prana, faz com que você entenda todas as finalidades, todas as funções do Prana, naquilo que é mais denso, através do que é mais sutil. Entendendo o sutil, é mais delicado. Você tem que primeiro passar pelo denso, para poder chegar até o sutil. Prana se subdivide em Prana, Apana, Samana, Udana e Viana. Desses, os chefes, os que carregam a maior responsabilidade, são Prana e Apana. E um é quase que um oposto do outro, no sentido de serem complementares, no sentido de terem, como se fosse o negativo e o positivo, dentro da escala de opostos, Prana e Apana se complementam. Prana, esse Prana, esse Prana, que é a subdivisão daquele Prana geral. Prana dentro do nosso corpo, tem o seu assento, a sua localização no coração. Esse Prana que está no coração, faz ponto ao trabalho da respiração, de bombear o sangue para o corpo e traz a consciência para a mente. Através de Prana, nesse Prana que está dentro do corpo, nós conseguimos perceber a vida se formando. Se diz que o Prana está presente muito antes que os outros elementos. Porque o Prana está presente na criação da vida. Então, a partir do momento em que o novo ser é gerado, o Prana já existe. A Prana, que fica localizado no ânus, tem a função das excreções. Aqui, Prana, respiração. A Prana, excreções. Tem a função de limpeza do corpo denso. Aqui, a função de limpeza do corpo sutil. Samana, na região do umbigo, tem a função de dirigir a digestão. O Prana, na garganta, há de engolir, há de decomotir o alimento, preparando para a digestão, complementando o trabalho de Samana. Viana é mais fluido e permeia todo o corpo e se espalha, complementando o trabalho de cada um dos outros, onde é necessário. Essas cinco subdivisões, quando você começa a controlar a energia, voltam a se unir, para que você possa direcionar para os três principais canais de circulação de energia. Esses são exercícios que, uma vez executados de Pranayama, fazem com que, rapidamente, a Kundalini seja direcionada para Shiva, para Nya Avya Chakra. O nosso corpo, se diz que tem três divindades principais. Na região do abdômen, onde estão os órgãos vitais e onde a vida tem a sua manutenção, está Brahma. No coração, Vishnu, que vai fazer a manutenção de todo o universo e, através do nosso coração, nos guiar, de uma forma poética. E Shiva, que será responsável pela evolução do ser humano. Levar Kundalini até Shiva, até o Avya Chakra, passa por três canais e saber o momento certo de direcionar a Kundalini já foi discutido e deve ser revisto antes de fazer um trabalho específico com Pranayama. Pranayama, Ida e Pingala estão ladeando o canal Sushuna. Sushuna é um canal que não está o tempo todo ativo. Sushuna é um canal que está funcionando através dos chakras, mas que não circula energia especificamente que seja na direção do Avya Chakra. A energia, aqui em Sushuna, se direciona a todos os chakras. Cada um dos chakras tem a sua energia direcionada aqui dentro e faz com que você tenha todas as 72 mil madis. Funcionando como se fosse um sistema paralelo à circulação sanguínea, um sistema circulatório de energia sutil que necessita desse impulso que os chakras fazem. Quando você consegue direcionar Ida e Pingala pelo canal Sushuna e quando eles aqui se encontram e se transformam em Pranapana, um equilíbrio na transformação de algo que é inconsciente em algo que é totalmente consciente, uma energia biológica. Uma energia que é física, mas é um físico sutil. Essa energia, quando consegue ser direcionada, unida, pelo canal Sushuna, é essa energia que terá a capacidade de despertar Kundalini. A Kundalini está adormecida na base da coluna. Despertar a Kundalini é fácil. Mas nós devemos nos perguntar se existe um malefício que pode vir desse processo. Existe um malefício que pode vir da meditação? Que pode vir do Pranayama? Não existe um malefício, mas existe uma questão a ser considerada. Quando meditamos, a nossa consciência que estava em ondas e que tinha escondido uma série de pequenas questões que você, ao longo da formação do seu caráter, não conseguiu resolver de uma única vez, essas questões ficam escondidas dentro dessas oscilações. Você até convive com os medos e traumas que essas questões escondidas formularam para proteger a sua personalidade. Mas você não tem que lidar com a causa primeira do dia a dia, se você não voltar a consciência para isso. Ao meditar ou ao fazer um trabalho de despertar a Kundalini, você verá que essas pequenas coisinhas escondidas passam a se tornar parte das ondas mentais e passam a viajar pela sua mente. Você está meditando, você está fazendo um exercício respiratório com uma consciência maior, uma concentração maior e de repente surge uma ideia, ou surge um medo, ou surge um trauma. E se você vem fazendo todo o processo, aumentando a sua ética, aumentando a concentração, melhorando a sua saúde, aumentando o seu equilíbrio e estabilidade, você terá condições de lidar com essas questões levantadas. Mas se você se preparou corretamente, então, essas questões que são trazidas na mente, são resolvidas ou você tem capacidade de lidar com elas. Mas se você não se preparou, talvez isso sobrecarregue a sua consciência. E essa sobrecarga pode te empurrar para trás. E isso seria frustrante. Então, o ideal é que você faça muito bem a base, para que você não tenha que dar passos para frente e depois passos para trás, mas sim consiga manter uma evolução da sua consciência e uma evolução dentro do caminho do yoga, sem interrupções, para que você não precise se frustrar, para que você não crie sofrimento, mas para que você resolva o sofrimento, resolva as angústias, resolva a frustração. O melhor caminho é através da prática disciplinada, diariamente. Uma prática de asana, uma prática de respiratório, uma prática de observar os yamas e niyamas durante o dia, uma prática de manter a consciência em cada segundo que você vive, porque cada segundo é único e não volta. Ibi Pingala, para que você possa equilibrar, é importante que você se lembre, e isso também já previsto, mas que você se lembre que Ida é lunar. Ida é fria e tem a capacidade de gerar o que nós vamos chamar de neta, que é uma capacidade de autosperação. Ida está à esquerda da sua coluna vertebral. Pingala está à direita da coluna vertebral. Pingala é de polaridade positiva, enquanto que Ida é de polaridade negativa. Pingala está relacionada ao sol e tem a capacidade de aquecer. E aqui, vamos lembrar que aquilo que aquece também limpa. E aqui nós temos o que nós vamos chamar de veneno, mas não é o veneno que vai te intoxicar, mas sim a capacidade de retirar tudo o que seria intoxicante do seu corpo. Não estamos falando de substâncias tóxicas, estamos falando de emoções, estamos falando de atitudes, estamos falando da maneira como você vai lidar com o positivo e o negativo, a maneira como você vai lidar com as decisões em sua vida, e isso tudo irá se juntar para buscar o equilíbrio que é necessário para o desenvolvimento de todo o processo. O principal objetivo do Pranayama, segundo Shivananda, é a união de Prana e a Pana. A união dos dois, Prana e Pana, o equilíbrio entre Prana e a Pana, gera, através da sua ascendência pelo canal Sushuna, gera o que é chamado de Udghata, que é o despertar da Kundalini atrodescida. Segundo, eliminam a meditação. O Pranayama é fundamental para que você possa atingir um estado que lhe permita a meditação e o Samadhi. As partes importantes do Pranayama que você não deve esquecer são Púraka, Púraka, Prétyaka e Shunyaka. Púraka é a inspiração, que Patanayama que ele chamava de Praswasa. Prétyaka é a expiração, que Patanayama que ele chamava de Praswasa. Púraka é uma retenção, e normalmente a retenção com ar. E Shunyaka é a pretenção sem ar, que vem de vazio. Os respiratórios normalmente são acompanhados de contrações que ajudam a controlar internamente o ritmo, a controlar a maneira como você vai direcionar a energia e a controlar os efeitos que o Pranayama poderia ter sobre o seu corpo e que não ajudariam no caso de um controle mais longo, que são uma aceleração dos batimentos cardíacos, a mente poderia se distrair, e cada um desses nós, dessas contrações, cada uma delas ajuda a controlar esses efeitos que poderiam atrapalhar a sua evolução. Os principais, as principais contrações são o Mula do Banca, que é a contração dos esfintes do ânus da ureta, o Diana do Banca, que é a contração do abdômen, que é executada quando você está sem ar. e o Mishunyaka. E Jalanhara Vantra, que é a contração do queixo contra o peito. Diva Vantra, que é a contração da lua contra o céu da boca, é mais utilizada na meditação do que na respiração, mas também é utilizada em alguns exercícios respiratórios. Para que você possa experimentar um pouco o seu tempo, e que você possa começar a desenvolver, se você já está num estágio em que você sente que pode ir além do seu crana e alma, vamos lembrar algumas questões mais práticas. O seu respiratório básico, a respiração sem crítica, a inspiração e a expiração pura e simples, devem estar já equilibrados antes que você passe para os próximos respiratórios. As retenções devem ser feitas de acordo com a tradição e aquilo que é ensinado por seus professores. Sempre que você começa a experimentar com as mudações, você perde tempo que você poderia estar utilizando com coisas que já foram testadas, já estão documentadas, e que vão fazer com que você crie o caminho da evolução. Isso não quer dizer que você não pode experimentar, mas você já sabe que pode estar perdendo tempo. Existem alguns exercícios, e são exercícios que vão te acompanhar durante todo o processo do pranayama, como o Kapalapati, que é um exercício muito simples, e que começamos desde o início com ele, mas que traz muitos efeitos, e que tem sim um efeito de evolução muito grande, e de limpeza, e de estímulo muito grande para todo o processo que você vai precisar para se desenvolver. Kapala significa crânio, Hati significa luz, ou no caso, o crânio brilhante, que costuma se traduzir como crânio brilhante. O crânio brilha, porque de uma forma, você está estimulando o cérebro, estimulando a consciência, e levando até o seu cérebro prana e apana. Através de Kapalapati, você tem kamas, na inspiração, que é orgânica, e rajas, na expiração forte. Shivananda diz que pura, a inspiração do Kapalapati, deve ser feita de forma suave, lenta e longa. E rechaca de forma rápida, forte, contraindo os músculos abdominais com o puxão para trás, mas quando voltar para a pura, você volta para o estado mais tamásico, relaxando o andor. Kapalapati, bem feito, é uma preparação para o rástrica, que será um exercício um pouco mais avançado. não subestime a capacidade desses exercícios mais simples, esses exercícios mais elementares, de levá-lo até níveis de consciência superiores. Um exercício que pode preparar a sua consciência é o Suyapeda. Suyapeda ou Suyapandayama, como é conhecido em algumas escolas, leva a energia radiásica, do Sol, de Píngala, que é uma energia criadora. Radiás é o primeiro ponto de expansão do universo. Para expandir o universo, quando começa a expansão do universo, começa a evolução. Quando começa a expansão de radiás no corpo, começa a evolução. E é através desse princípio que o Nalini viaja através do seu corpo. Ela só vai se despertar quando houver um equilíbrio entre os dois, mas ela vai viajar através do princípio de Tamás. Suyapandayama é executado quando fazemos a inspiração pela narina direita, que é exatamente o lado em que está instalado, em que está colocado o Píngala. Então, estamos estimulando o Píngala e fazemos a expiração pela narina esquerda. Inspiramos pela direita, expiramos pela esquerda. O Suryaveda deve ser feito sem forçar. E existe uma contração que é chamada de Suryaveda Umaga, que deve ser feita da seguinte maneira. Você inspira sem forçar, contando três tempos ou três homos longos. Retenha o ar nos pulmões. Essa retenção, ela deve ser inicialmente confortável. E conforme você for avançando nessa contração, você vai chegar até um ponto em que ela se tornará tão longa que você sentirá as pontas dos dedos suando e as raízes dos cabelos. Quando você chegar nesse ponto de aquecimento do corpo, aí você faz a expiração pela narina esquerda. Então, você terá o Suryaveda complementado pelo Suryaveda Kumha-Ka, como uma forma de estimular a punta limita. A retenção com a área do Suryaveda Kumha-Ka deve ser mantida através do Jalungara-Banha, que será a contração do queijo contra o peito e que ajuda a manter os batimentos cardíacos sobre o futuro. Outro exercício que é muito importante para que você encontre o equilíbrio entre dar, 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 positivo e negativo, entre os pares de opostos, é a Nuloma-Viloma. A Nuloma significa aquilo que corre em direção natural, que está em ordem, que é regular. E Viloma é o que está invertido, virado para o sentido oposto, contrário ao oposto normal. Porque o Anuloma-Viloma é um equilíbrio das duas narinas e dos pares de opostos através de Ida e Píngela. Você inspira por uma narina, expira pela outra e essa narina que você acabou de expirar é a narina que se torna agora a narina da inspiração, voltando em sentido oposto. Você está sempre indo e voltando. E esse voltando se torna o indo e o voltando novamente. Por isso, a Nuloma-Viloma. É uma descrição, o nome é uma descrição do que você está executando com o exercício. E assim como você tem o positivo e o negativo, você tem o ir e o vir. Um é o oposto do outro. Juntos, eles formam um outro elemento. E é esse elemento que nós buscamos para poder evoluir e chegar à esfera de Shiva, à esfera do conhecimento. Além de a Nuloma-Viloma, nós podemos experimentar o Jai. Tradicionalmente, se diz que o Jai destrói a decadência e a morte, destruindo tudo que poderia afetar o seu corpo e torna o praticante lindo. Então, se você fizer o Jai, não precisa mais visitar o seu dião clássico. O Jai é feito, e pode ser feito inclusive quando você está caminhando, ou quando está em pé, ou em qualquer um dos seus exercícios respiratórios. Ele é executado quando você pressiona delicadamente a glote e produz um pequeno som na passagem do ar. Esse som vai ser armonioso, uniforme e contínuo. Você não pode fazer sons quebrados, você não pode sentir a garganta roçando ou machucando. Você não pode sentir que não há uma continuidade ou que não é agradável até os ouvidos. O Jai traz conforto e segurança, traz uma sensação genuína de bem-estar. Se não for assim, não é o Jai. Você deve estar fazendo de uma forma desconfortável e deve perguntar ao professor como executar corretamente. E, por fim, esse eu vou ler para vocês. Um exercício para despertar um daninho. Esse só deve ser feito quando você fizer, quando eu tiver certeza absoluta de que você está no caminho certo com todos os outros elementos que estão envolvidos no processo do despertar da glândula em mim, como a sua alimentação, o seu ritmo de sono e vigília, a maneira e a atitude como você questiona e se posiciona em relação ao mundo, se você já tem disciplina e auto-aceitação e se você já lida com consciência e tranquilidade, com todos os defeitos que são inerentes à nossa condição de ser humano e de ser vivo, de ser que está em constante evolução. Nesse ponto, você pode começar conscientemente o trabalho de despertar a kundalini. Antes disso, seria apenas perda de tempo e transformaria o seu esforço em frustração e em volta ao começo. Para despertar a kundalini, esse exercício deve ser feito apenas três vezes pela manhã e três vezes à noite. Três ciclos pela manhã e três ciclos à noite. Até que esses três ciclos se tornem tão naturais que você não precise contar mais o tempo, que você não precise se preocupar com as mentalizações, que você faça naturalmente. E aí você pode aumentar para quatro ciclos e quando esses quatro ciclos pela manhã e a noite se tornarem naturais, você transforma em cinco ciclos e assim você vai aumentando até um tempo que você ache confortável e que não atrapalha as suas outras atividades e responsabilidades. Concentrando-se no Mulan-Hara Chakra, que é triangular em sua forma, vocês se lembram que o Mulan-Hara Chakra tem no seu centro um triângulo na cor vermelha concentrando-se sobre essa imagem do triângulo e se possível com a imagem do lótus de três pétalas, de quatro pétalas que forma o Mulan-Hara aqui, sendo o acento da Kundalini que está enrolada três vezes e meia, você irá fechar a marinha direita e inspirar pela esquerda contando lentamente três pontos. E sempre, você vai sempre contar três travas mentalmente. se a sua capacidade respiratória ampliar, você não precisa contar quatro ombros, você vai contar três ombros mais lentos e acomodar esse tempo a sua capacidade respiratória, mas vai manter as três vezes em que você mentalmente cria o som do ovo. imagina que você está absorvendo o Prana e a maneira como você vai visualizar o Prana pode ser, por exemplo, pequenas partículas brilhantes e que o Prana do ar está sendo absorvido pelo corpo e você vai então fechar a marinha esquerda e reter o ar nos pulmões por doze ombros. Doze vezes que serão, assim como esses três ombros, serão doze lindos. ombros então se aqui você fez om 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 você vai fazer quatro vezes nesse mesmo tempo. Esses doze ombros são a multiplicação por quatro desses três ombros que você realizou na inspiração. Ao mentalizar, ao terminar a inspiração retenha o ar os pulmões por doze quatro vezes esse tempo por doze ombros e sempre será três, doze e seis. Você não vai multiplicar, vai sempre ser esse tempo. Nesse tempo da retenção você irá mentalizar e a chave aqui é a mentalização. O importante aqui é a mentalização. Você irá visualizar que o ar que entra pela narina direita é direcionado pelo canal sushuna em direção ao Muladhara. Como se fosse uma corrente e essa corrente ela bate e se choca contra um triângulo na base da coluna contra o Muladhara chakra. Esse choque da corrente é que faz faz com que a Kundalini seja despertada. Uma vez que você tenha terminado o tempo da retenção você vai expirar pela narina esquerda contando seis tempos e mantendo a visualização. Aí você começa a inspiração pela narina esquerda e mais uma vez visualiza que a corrente vem descendo pelo canal e se choca com o triângulo e esse choque faz com que a Kundalini estremeça e se aqueça. E estamos juntando Brahma e Avana o positivo e o negativo. Estamos levando essa corrente de energia até o Muladhara chocando essa corrente contra a Kundalini adormecida e despertamos a Kundalini e quando realmente a Kundalini for despertada sentimos essa corrente voltando na direção de Shiva na direção de Agnya Chakra. Sempre alternando as narinas e mantendo a concentração no ritmo e na mentalização. Fazendo isso por alguns meses uma vez que o corpo já esteja pronto é o suficiente para que você desperte a Kundalini. Para que você possa fazer uma associação nessa imagem mas que você não pode usar com a forma de mentalizar mas para entender como você vai visualizá-la essa corrente que você visualiza é como se fosse uma cachoeira ela vem descendo e com a força dessa descida ela se choca sobre esse triângulo mentalizado como se fosse sobre uma rocha. Se a Kundalini estivesse dentro desse triângulo e esse triângulo fosse uma rocha seria como se você estivesse jogando a água sobre a rocha até que ela quebrasse libertando então a Kundalini que estava adormecida. Na inspiração você visualiza a corrente na retenção com ar visualiza a descida da corrente e o choque sobre o triângulo. na expiração você mantém essa imagem como a imagem de uma cachoeira caindo sobre a rocha. E você não precisa desfazer a imagem em nenhum momento se você conseguir mantê-la mentalmente. E quando começar a inspiração pela nadina oposta você vai fazer da mesma forma como se você estivesse alimentando como se fosse um novo um novo pio alimentando ainda mais a força e o cálculo a quantidade de energia que vai descer por essa corrente que irá se socar contra a sede contra o assento de Kundalini. Outro exercício que ajuda a entender como o Prada pode ser importante para a sua transformação para a capacidade de transmutação de elementos dentro do corpo é o que nós chamamos de centralização ou equilíbrio do Prada. Essa centralização é realmente levar o Prada para um ponto específico onde esse Prada será utilizado para a expansão de uma capacidade também específica. Esses pontos são o ponto do nariz o umbigo e as pontas dos dedos dos pés. Tradicionalmente se diz que o melhor horário para praticar esse exercício seria nos sandhias que é nascer do sol e o pôr do sol. Mas eles podem ser praticados a qualquer momento. fechando os olhos você vai visualizar o Prada o ar que entra nos pulmões que mais uma vez pode ser visualizado como pequenos pontos brilhantes para que você possa ter uma imagem do Prada. Que esse Prada que entra nos pulmões é absorvido e levado para a ponta do nariz. Todo ar todo Prada absorvido do ar é levado para a ponta do nariz concentrando uma grande faixa de luz. Quando você faz isso você passa a ter controle dos elementos do ar. Da mesma forma você visualiza que a próxima inspiração é concentrada no rumbi. Você vem juntando todos aqueles pequenos pontos de luz até formar um grande faixa de luz na ponta do rumbi no centro do rumbi e esse faixa de luz lhe dá o controle sobre todas as doenças destrói todas as doenças e ao levar essa consciência para as pontas dos dedos dos pés você consegue descobrir uma nova leveza para o corpo e alguns dizem que está ali o princípio para que você possa descobrir a meditação. Não deve ser por isso que você vai fazer o exercício e sim pelo equilíbrio que ele traz dos elementos mas se diz que esse exercício destrói todas as doenças e toda a fadiga por trazer muita energia muita saúde muita vitalidade então o respiratório ele é composto por três ciclos ele pode ser feito você pode fazer só por um se você quiser por exemplo só se concentrar na capacidade de lidar com os elementos do ar você pode fazer só ou você pode fazer os três você pode fazer só o do rumbi o sol do pé o sol do nariz mas se você fizer os três você já está buscando o equilíbrio de todos esses elementos e tem alguma cor associada para cada nenhuma cor existe sim uma cor para cada subprana desculpe para cada subprana dos cinco vaiões que nós falamos prana apana samana udana e viada prana que tem o seu acento no coração e tem a função de respiração tem a cor de vermelho sangue ou coral a pana que tem o seu acento no ânus no ânus e a sua função é a expressão sua cor é igual a de intragopa que é um inseto de cor branco e vermelho samana tem o acento no umbigo sua função é digestão e a cor é aquela entre o leite puro e o cristal ou a cor uma cor oleosa brilhante que seria algo entre as cores de prana e apana udana que tem o seu acento na garganta e tem a função de decodição de engolir o alimento teria a cor de um branco pálido e viana que tem o seu acento por todo o corpo por ser permeia do corpo e sua função é a circulação sanguínea sua cor é a do raio de luz agora a junção de todos eles seria mais próxima de um grande facho brilhante ou de um arco-íris como se fosse mesmo um todos os espectros do arco-íris girando se você é um praticante iniciante e pretende continuar o caminho do yoga e quer se beneficiar dos exercícios respiratórios existem desde principalmente desde que o yoga começou a ser registrado existem uma série de informações que até são às vezes contraditórias porque existem muitos tipos de pessoas mas uma coisa praticamente todos os mestres concordam se você fizer a base muito bem depois a ordem dos exercícios mais avançados não será tão importante e você poderá pegar essas ordens desses exercícios mais avançados em qualquer livro que tenha comprovação de que foi utilizada aquela ordem e que aquela ordem produziu um bom resultado e vai ter esse bom resultado contanto que inicialmente você consiga executar o que é mais importante um suca curva uma respiração confortável esse deve ser sempre o primeiro contato com a respiração para que você possa descobrir a respiração baixa respiração média respiração alta e depois combinar os três e ter a respiração completa a respiração completa é a que deve acompanhar dos ritmos respiratórios se você ainda está tentando fazer a respiração completa você meio que perde o seu foco indo para ritmos respiratórios mais avançados ou mais sofisticados porque você ainda não tem a base através da prática do suca curva mas através da prática do respiratório simples sem ritmo sem intenções apenas a inspiração profunda e consciente e da expiração longa e consciente você consegue se concentrar mais na forma como você trará o ar para os pulmões uma vez que isso tenha sido feito você pode escolher uma série de exercícios mais avançados para acompanhá-lo Kapalabhati é um exercício que é considerado pelo menos desde o Hatha Yoga desde o Hatha Yoga pratica como sendo tão fundamental que ele faz parte dos Chakriyas ou Chakras que são as seis grandes purificações do Hatha Yoga ele realmente limpa e estimula o crânio o cérebro e com isso estimula também a consciência então Kapalabhati é um bom exercício para se começar porque você vai ao mesmo tempo que você faz uma purificação e estimula a purificação de todo o corpo como um efeito em cadeia você está também treinando a capacidade respiratória combinando-se com o Kapalabhati com o Kapalabhati você tem um bom começo você tem uma boa forma de se direcionar para os exercícios mais avançados e aí aquilo que o seu professor lhe indicar como sendo uma boa ordem será sempre uma boa ordem porque você já tem a base toda montada e bem feita Estivandanda diz que quando você descobre o poder do Prana quando você percebe que essas pessoas são mais bem sucedidas e outras que nem tanto quando você percebe que algumas pessoas são mais felizes e outras nem tanto quando você percebe que o Prana está direcionando todos esses eventos que as pessoas que são mais felizes e mais bem sucedidas já estão manipulando essa energia de forma inconsciente e o Yoga que criou técnicas para passar a manipular de forma consciente essa energia quando você perceber essa força dentro de si você nunca mais vai parar de treinar para Nayama para Nayama assim como várias outras técnicas devem fazer parte do seu dia a dia não porque alguém lhe disse o que deveria fazer mas porque você se dedicou com rava com entusiasmo com força e percebeu em si a vantagem as desvantagens a força a capacidade e o potencial desse desse elemento quando você tiver esse direcionamento quando você tiver essa responsabilidade sobre a sua própria evolução e quando você estiver pronto para assumir essa responsabilidade então o Nayama será um prazer não um prazer como um prazer de se alimentar ou um prazer como um prazer sexual ou um prazer de experimentar algo agradável mas um prazer que vai muito além disso um prazer que está além nos pares de opostos é um prazer que é próximo de Ananda que é a bem-aventurante isso é o Tanayama o Tanayama é fantástico desde os parixades os chandoga o parixades em todos os frutos em todos os litis se diz que o Tanayama é a força que move a vida se você está vivo se você pretende se sentir vivo então o Tanayama é a maneira de buscar essa expansão dedique o seu tempo dedique um pouco do seu tempo o tempo que você estiver livre e que você possa dispor para descobrir essa força e você vai perceber que o caminho não tem fim porque você só é limitado pelo ponto que você impõe e o Pranayama é a força do universo então você estará se expandindo para além do seu corpo físico e mortal para toda a consciência do universo boa experiência é a força do universo é a força do universo e a força do universo é a força do universo